O sentimento em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia em que eu fui sabedor Que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor O sentimento em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia em que eu fui sabedor Que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas é mentira estar dando conta errada Agora estou resolvido a não amar amar ninguém O sentimento em meu peito eu tenho demais O sentimento em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia em que eu fui sabedor Que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas é mentira estar dando conta errada Agora estou resolvido a não amar amar ninguém Porque sem ser amado não convém Agora estou resolvido a não amar amar ninguém Porque sem ser amado não convém